Governador Valadares está entre as 15 cidades com o maior número de microempreendedores individuais e é a terceira no estado, com 27.900 empresas. Os profissionais precisam ficar atentos à exigência do DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Os microempreendedores individuais precisam ficar atentos à exigência do Domicílio Eletrônico Trabalhista, o DET começa a valer a partir de 1º de agosto. O DET é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, é um meio de comunicação do Ministério do Trabalho e Emprego com os microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e demais empresas. É um local por onde a Subsecretaria de Inspeção de Trabalho faz a comunicação com quem é MEI e com os empregados domésticos também. Um dos objetivos do DET é facilitar o cumprimento de obrigações trabalhistas. Quando você entra no DET, você cadastra sua conta GOV, você tem que ter conta ouro ou prata, cadastra um responsável, o seu número de telefone ou o número de telefone da empresa e um e-mail. E aí, através desse e-mail, esse Ministério do Trabalho envia as notificações. Em Minas Gerais, Governador Valadares está entre as 15 cidades com o maior número de microempreendedores individuais. São 27 mil e 900. As duas cidades com o maior número de MEIs no estado são Uberlândia, com 80 mil, e Belo Horizonte, com cerca de 289 mil. Laila Dias é cantora. A artista conta que há dois anos se tornou MEI. Ela não sabia da necessidade de se fazer o domicílio eletrônico trabalhista, mas conta que ficou aliviada após os responsáveis pela contabilidade dela terem confirmado que a situação dela está regular. Eu recebi essa notificação. Até então era um assunto novo, né? Porque como eu tenho suporte da contabilidade, algumas coisas acabavam que a gente se envolvia em outras e eu não me atentei. Essa notificação me chamou a atenção e eu achei muito interessante quanto a contabilidade que me apoia foi me explicar esse novo recurso do governo. E para mim, que sou cantora e tenho uma correria muito grande, foi de muita valia por causa dos recursos que eles vão oferecer para a gente agora. Para mim foi essencial. O assistente do SEBRAE orienta os microempreendedores para ficarem atentos às notificações enviadas sobre a atualização dos dados. Essa atualização pode ser feita em alguns pontos parceiros da rede Aquitem SEBRAE, que são pontos cujo objetivo é ajudar os microempreendedores individuais. Um deles é o NAF, que funciona no ETEIT, uma parceria da Univali com a Receita Federal. Fica na rua Lincoln Birro, 281, no Vila Bretas. Lá eles conseguem fazer essa atualização e auxiliar os meios. Além disso, tem um ponto parceiro da rede Aquitem SEBRAE, que funciona no térreo da Prefeitura, que também pode ser procurado para essa atualização. A Laila se informou a respeito da novidade e achou interessante. Ela conta que poderá ser beneficiada com a nova ferramenta. Eu sou MEI há mais ou menos dois anos, justamente por uma campanha de conscientização e valorização do MEI. Eu entendi que eu precisava ter esse avanço na minha carreira e nesses dois anos muita coisa mudou. A praticidade, a questão de validação de documentos, a responsabilidade em relação ao trabalho da gente. Então, para mim foi de uma valia muito grande ter o MEI, uma forma de um seguro para a gente, para as coisas não ficarem perdidas e ter suporte para que tudo isso funcione. Então, o MEI para mim, em dois anos e meio para cá, mudou a minha profissão. E para quem tiver alguma dificuldade na hora de fazer o DET, a orientação é buscar a ajuda de um profissional especializado. O SEBRAE também deixou uma orientação para quem se tornar MEI a partir deste mês de agosto. O MEI, que é o micro e perdidor individual, ele é mais simplificado, o portal dele no e-social. Mas, se tiver alguma dificuldade, pode procurar um contador que a gente vai poder te orientar de uma forma melhor. E lembrando que o prazo é até dia 1º de agosto, então, pessoal, vamos estar aí fazendo seu cadastro no DET, porque é muito importante para poder ter uma fácil comunicação e uma transparência com o Ministério do Trabalho. A orientação do SEBRAE com relação às pessoas que fizerem a abertura, a formalização do MEI a partir do dia 1º de agosto, é que assim que façam a formalização, procurem algum desses parceiros do SEBRAE, da rede de equipe do SEBRAE, para fazer a sua atualização. porque até então não temos alguma informação sobre qual é o prazo para esses MEIs que foram formalizados a partir do dia 1º de agosto.